Praça Toledo de Barro, cidade de Limeira. Eu estou ao lado de um artista. Esse artista que já ganhou vários prêmios, inclusive duas vezes, foi o melhor do Se Vira Nos 30, no programa do Faustão. O Carlos está começando a fazer um desenho aqui, enquanto isso a gente vai bater um papo e depois mostrar algumas obras do Carlos. Carlos, você começou a desenhar com quantos anos? Eu comecei desde os sete anos, eu sempre tive facilidade pra fazer os desenhos e profissionalmente tem uns dez anos que eu vivo da artista. Você tem uma residência aqui em Limeira? Muitos limerenses talvez nem imaginam isso. Você já rodou várias capitais, inclusive já saiu do Brasil pra mostrar o seu talento. Isso, eu já viajei uma boa parte do Brasil e faz dois anos que eu tenho ido pra Espanha, ficado uma temporada lá de três meses. Esse ano talvez eu tenha planos de ir pros Estados Unidos, é a minha vontade. Você só sobrevive da arte? Só da arte. O que é pra você quando uma pessoa recebe o desenho, a caricatura ou o retrato mesmo e a pessoa se surpreende com tamanha semelhança? Ah, pra mim é satisfatório saber a pessoa, tipo, ao mesmo tempo que recebe aquela caricatura, sorrir e às vezes brincar entre amigos, um tirando sarro do outro. Eu acho bacana isso, é um momento de felicidade que traz pras pessoas, assim. Quanto tempo você leva pra fazer uma caricatura ou uma foto? Uma caricatura, um exemplo, aqui na praça é um pouquinho mais demorada, por fazer com mais detalhes, uns 10 a 15 minutos. Eu faço em eventos também, em eventos 5 minutos, os mesmos traços, só que com um pouco menos de sombra, pra conseguir mais tempo pra fazer de todos. Foi um dos trabalhos mais difíceis, assim, que a gente pode colocar, que demandou maior tempo? Na parte do retrato, já teve vários que eu levei entre 5 a 6 horas, que é um pouco mais demorada do que a caricatura, sabe? Qual é o custo de um retrato? O retrato, ele é a partir de 50 reais e a caricatura a partir de 15. Pra quem tá assistindo a reportagem do Rápido no Ar, se interessou, viu todas essas imagens realmente que são muito, muito bonitas, trabalho realmente muito interessante. Pra quem quiser, você fica na praça sempre aqui de Limeira? Então, como eu viajo muito, em Limeira eu fico, em um mês eu fico 10, 15 dias e nos outros eu tô indo pro sul de Minas, no litoral. No caso, eu posso deixar o telefone também, se alguém queira se interesse, é 9858-0425, que a pessoa pode estar contactando e sabendo onde eu estou. D-D-19 mesmo? D-19, aham. Pra quem gosta de desenho, pra quem gosta da arte, qual que é o conselho que você deixa? Você que já é um artista aí renomado da área. Ah, pra quem gosta, tipo, vai em frente, faça curso, porque curso mesmo eu tive a oportunidade de fazer dois meses e foi muito bom, sabe? Você junta o dom com um pouco de técnica, então isso é muito bom. E nada melhor do que você fazer aquilo que gosta, sabe? Então, tá certo. Você fica então agora com um pouco do trabalho do Carlos, inclusive a gente também vai mostrar o desenho que ele está preparando especialmente pra nossa reportagem. O Carlos está praticamente terminando aqui a caricatura. E agora a gente já consegue mostrar pra vocês. Carlos, o que você quis demonstrar nessa caricatura? Ah, nessa caricatura eu fiz o que eu estou vendo agora nesse momento, sabe? Seria você me entrevistando e a câmera. A câmera no tripé e você me dando a entrevista. E aqui a gente é muito perfeito e inclusive o detalhe que eu acho interessante é que você em nenhum momento você usou a borracha, né? Pelo menos aqui você não usou, né? A borracha eu uso bem pouco, às vezes pra dar um efeito de luzes, tipo, mas é bem pouco mesmo. E aqui é o papel que você está desenhando como se fosse você com a caricatura. Parabéns. Show de bola. Realmente impressionante o seu trabalho. Se você quiser deixar o telefone mais uma vez pro pessoal entrar em contato. É 9858-0425. Você tem residência em Limeira? Tem residência aqui. Eu viajo muito, mas sempre volto pra Limeira. Gosta daqui? Você se considera um limerense? Sim, me considero um limerense. Rápido no ar mostrando então os artistas de Limeira. Muitos não conhecem, mas a nossa equipe então mostrando realmente esse belo trabalho do Carlos na praça Toledo de Barros, em Limeira. Lucas Claro para o Rápido no ar. Aqui o que acontece. Vira a vida. Vira a vida.